BIT DO DIA Dia de vale, deu zero hora no ponteiro do novo vulgar Não vai pela madruga, pelo acesso da cidade Pé no chão, sagacidade, ter de menor atividade Ataê, deixe que fale, rabiscar onde passa de nave pela quebrada Ela sabe que é Austrália que pega e já embaça Perfume de body dead A sexo só fechando os pute De vestir fica as navega, os modelos Bataram o tiro de maloqueiro Acelera, põe na pista, deixa aqueles fome Vim de ano, tá aí, parte o litoral, praia E as que cobra, eu já disse, que é da de graça Quer sentar pra MC, nós pega Pra beber um forte abraço Se é povinho pro lado, sei que é foda de aturar Se eu nasci lisonjeado Artefato, nós chamamos a atenção das bandida Não só pelo jeito, também não se ataco O momento na vida, o momento 300 é o nome da BMW Mas não para, nunca falha Ação na loucura toda madrugada Interesseira que é uma beira do quebrada Quer viver, viver, vem Querendo se aposentar e tomar tudo que nós tem Estagnado, na mídia vários bico pula Acata o papo, no funk novembro O trato é barulhento É rimirido que é do natal, é roncaria No giro de mil graus pela zona sul paulista Acorda nervosa e a nove na cintura Eu tô na rotatória, na função com meus truta Bandida do Itaim, quer baile comunidade Curtir com as amiga no paraíso da laje Quer dar pra traficante, quer dar o pião na Audi Q5, Black Turbo, máquina de matar recalque Se envolve sabendo que nós é tudo errado Coru tá comendo e ela só de novo Avisa, rapita, convida É o G, vida É esse papo que cê fica com as amigas Bid do Dila, tomando de assalto a mídia Quem girinha? Quem girinha? E aí, Gim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma